Não, eu tava gravando. Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser super rápido. Na verdade eu vim falar duas coisas com vocês. Uma é que eu estou querendo cortar meu cabelo. E eu estou querendo dicas de corte. Eu já olhei tantos cortes e eu não sei que corte eu faço no meu cabelo. Então eu queria muito que vocês pudessem me ajudar no qual corte eu faço e tal. Quem me segue no Instagram já viu lá que eu postei uma foto. Que eu tava querendo cortar o cabelo. Eu até dei uma parada no meu cabelo esses dias. Mas eu mesma que cortei, tive coragem e dei uma paradinha. Mas ele ainda tá muito pesado desse lado de cá. Não tá legal ainda. E eu quero dar realmente um corte. Eu quero dar um corte diferente do que eu já usei. Então eu queria a dica de vocês. Se vocês tiverem algum corte, algum tipo de corte pra poder me enviar. Vocês podem me deixar mandar aqui embaixo. Ou então vocês podem me mandar por e-mail também. É contato arroba jeitinopropio.com.br E eu vou deixar o e-mail aqui embaixo também. Mas é isso. Eu espero muito que vocês possam me dar dicas de como eu cortar o meu cabelo. Eu quero deixar uma coisa mais volumosa. Meu cabelo tá comprido. O volume dele não tá ficando tão legal. Porque aqui assim tá ficando meio baixo. E também como ele já tá comprido. Eu tenho um rosto pequeno. Acaba tampando muito o meu rosto. Então eu quero aproveitar o volume. Então eu preciso dar uma cortada nele. Então vocês podem deixar dicas aqui embaixo. E outra coisa é o que eu queria que vocês deixassem perguntas. Aleatórias do que vocês quiserem saber aqui embaixo. Que eu vou fazer outro vídeo respondendo. Então se vocês quiserem saber alguma dica. Alguma coisa assim. Vocês podem deixar aqui embaixo as perguntas. Eu estou muito enrolada. Antes eu estava com problema com a câmera. Aí comprei uma. E agora estou com problema no meu computador. E ele não está me ajudando a editar vídeos. Mas eu espero que até dezembro resolva isso. Eu tenho alguns vídeos para editar. Eu estou tentando editar aos poucos assim. Porque eu também estou sem tempo. Continuo sem tempo. Mas aos poucos eu vou liberando o vídeo. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta. Se tiverem minhas dicas de corte de cabelo. Tudo aqui embaixo. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.